Gol, 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 gol É do Brasil O novinha buceta de trave, hoje minha bola entra O novinha buceta de trave, hoje minha bola entra Vamos sair desse penta, vamos sair desse penta Vem cá, coração, hexa bucetão Vem cá, coração, hexa bucetão Vem cá, coração, hexa bucetão Hoje minha bola entra, vamos sair desse penta Vem cá, coração, hexa bucetão Pique da Copa do Mundo, então pega a receita O GM pega e é ele que ajeita Ele puxa pra direita, puxa pra esquerda Depois centraliza na sua buceta Ele puxa pra esquerda, puxa pra direita Depois centraliza na sua buceta Ele puxa pra direita, puxa pra esquerda Depois centraliza na sua buceta Ele puxa pra esquerda, puxa pra direita Depois centraliza na sua buceta Achou que eu não era boa Mas e o que eu fiz na hora? Treinei, 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 treinei E aprendi a mexer com as bolas As feia que não quer meter Vou chutar pra esquerda, puxa pra esquerda Mas as que mete gostoso Vai no gol, vai no gol Vai no gol, vai no gol, vai no gol DJ GM, explana ela, caralho Vai! 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 Vai o gol! É a clica sua, negu! Repet! Vai o gol! Vem, vem! Vem, vem! 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 Obrigado.